E aí gurizada, mais um gaúcho Geek Gamer na área, chegando hoje com a peça gloriosa aí que o pessoal adora esse letterface, eu também curti esse letterface galera, porém vou falar os pontos positivos e os pontos negativos, não é porque eu tenho, agora eu tenho ela, eu posso dar a minha opinião real da peça né, eu vi muitos grupos, o pessoal falou, melhor letterface já feito, ah galera eu gostei, pior que ele é muito bem feito, só que pessoal, incrível que pareça né, tem um letterface da side show, o grandão 1 barra 4, claro é 1 barra 4, é maior né, o rosto é melhor, é melhor, é mil vezes melhor que esse aqui 1 barra 6, que 1 barra 6 também tem que ser perfeito né, por não ser barato, era uma peça de mil reais aí, eu peguei na promoção da Aero Studios, eu tive mais um desconto, uma etiqueta, então eu paguei em torno de mil e, ele estava mil e cento alguma coisa, eu paguei mil e vinte, oito acho que foi, tá, ele é um sexto, então ele tem 30 centímetros, eu sou muito, mas muito fã do letterface, tá, do Massacre da Serra Elétrica, eu acho muito, muito interessante a história do próprio Ed Gein, né, o letterface toda, você sabe que eu tenho a coleção, ali atrás tá a coleção, eu tenho vários letterface, eu tenho os gigantes também, eu tenho o da McFarlane, e eu tenho também o da side show né, o 1 barra 4, prêmio format, e tem o da Kotobuki agora, que foi uma peça que muita gente falou, eu queria ter, eu vi review, eu vi gente em grupo, eu curti sabe, eu curti a peça, mas tem detalhes que eu não curti tanto galera, eu achei legal algumas coisas nele, muito bem feitas, e outras nem tanto, pelo valor que eles oferecem né, essa escala 1 barra 6 não é uma escala minha predileta, eu gosto de 1 barra 10, mas a 1 barra 6 é bonita, não tem inegável hot toys, side show, tem peças lindas né, só que pelo valor que eles colocam, tem que ser perfeito, perfeito, perfeito né, E isso eu digo perfeito, encaixe, mãos, rosto né, não só a head no fato, mas também os encaixes né, as articulações e tudo mais, a Koto faz semi articulado, meio estátua, então tipo, troca o braço ali, a posição, eles fazem algo do tipo sabe, a cabeça mexe um pouco, é um semi articulado, Ali eu botei pra enfeitar o letterface ali, o livro do massacre, pra vocês terem ideia que eu curto mesmo do filme, e aqui o meu blu-ray do massacre da série elétrica 1 né, do Tom Hopper, que é um filme histórico de 79, o massacre da série elétrica, E aqui o letterface da Koto, lá atrás eu botei a caixa tá, caixa bonita pra caramba tá, achei legal a caixa tudo né, tem coisas do filme do letterface lá na caixa, então é bem legal, sabe, mas vamos a peça né, a peça, Em primeiro lugar a base, a base tem um pouco da história do início do filme, eu achei bem legal a basezinha, a Koto sempre capricha né, e a Koto nas suas bases, o mais legal da Koto é que é imã né, e é um imã forte, não é um imã fraco, Então aqui vocês podem ver o rosto, eu até vou pegar aqui a base pra vocês verem melhor, ó, o massacre da série elétrica né, aqui atrás é bem legal também, made in China, 74 né, mas eu acho que é 74, então eu enrei então, então eu enrei a data do filme, não é 79 tá, é 74, não me recordo agora, deixa eu ver aqui na capa do filme, deixa eu ver se tem, Eu achei que era 79, eu não me recordo, né, tem que ver aqui, essa versão que eu tenho é de português, é bem legal né, não tem aqui, não tem a data certa, eu achei que era 79, ali tá 74 né, pode ser, pode ser sim, não tô enxergando a data aqui, Mas é um baita filme, filme marcante né, a Tommy Hopper aí, usou sangue, partes de sangue mesmo de alce de verdade né, um filme que marcou a sua era assim né, então sobre a base, essa questão é metal tá, é um alumínio, O pé do letterface, olha só os pés, eles tem assim, isso que a cotobuquia faz que é massa, eles fazem essa questão aqui, então, tipo, olha só como é forte o imã, ó, ó, já puxa, então a peça não cai ó, isso é top, top da cotobuquia, muito top, também pelo valor né, mas é muito top, isso aí é essencial pra peça, a NECA por exemplo tem uma falha Que os bonecos vão pra frente né, então é difícil né, os bonecos são mais baratos, mas enfim, tem qualidade legal, mas eles caem, alguns né, tipo a Freira, ou alguns bonecos da NECA não tem um apoio muito legal, os articulados assim, a maioria deles né, mas tem basezinhas também que dá pra botar que fica legal, porém, pô, não vem junto a base né, então um ponto positivo é essa questão da base. O que que é um ponto assim que me irritou galera, vocês vão ver que ele tá muito bem feito assim né, o pé, tudo aí, pô, tu tá falando que ele tá bem feito, mas o que que tá te irritando com ele né, né, o braço dele me irritou, bah galera, o braço tem um problema, porque assim ó, essa versão é a versão regular tá, tem duas versões, tem a versão de sangue e tem essa aqui, não sei se vocês estão vendo, mas tem uma sobra no braço, tá, que dá pra ver ali, esse braço tem esse jogo justamente pra fazer duas posições com a serra. Essa aqui e uma outra posição tá, que é essa aqui né, na verdade, e também dá pra botar essa serra no braço direito, eu vou mostrar aqui no vídeo também, ficou muito bom né, o design dos pelos aqui, eu achei legal, eu achei legal, tá, podia ser um pouco mais escuro assim, tem umas veias né, não tem tanta veia assim né, podia ser um pouquinho mais escuro esse pelo dele né, tá muito cor de pele total. O macacão tá bem texturizado assim, eu gostei do macacão, a gravata, eu reparo bem os detalhes galera, essa aqui é a versão regular né, então só tem um pouco de sangue aqui. Por que que eu peguei regular? Eu pensei em pegar, não foi nem pelo valor, porque tava praticamente 150 de diferença. Sabe por que que eu peguei galera? Porque a capa do filme, a capa do filme, eu reparei na capa, quando eu fui comprar a peça, eu falei, vou comprar igual a capa do filme, que não é essa aqui tá, é a capa do filme mesmo, clássica, que é ele com a agulha pendurada tá. E a capa ele tem um pouco de sangue no macacão, não é assim, então eu curti mais casa, aí eu falei, vou regular então, que é mais parecido com a capa do filme né. E aí, é top assim a peça, porque ela tem essa articulação, que não é articulação, é um corte né, que eu achei lindo, assim ó, tu não vê, mas assim se tu olhar pra baixo, botar a peça no alto, tu vê esse vão aí. Isso me irritou um pouco tá, a peça em si ó, a traça, a bunda dele é legal, porque tá sujo, eu achei legal essa questão, a camiseta tá muito fiel, as cores tá fiéis, tá muito fiel né, muito legal, gordinho, porque o letterface é gordo tá, a NECA por exemplo faz o letterface, não tão gordinho quanto ele poderia ser, apesar que a versão cut classic do letterface na 1 barra 10 é uma das melhores, a antiga, tá, de açougueiro, que essa aqui é açougueiro né, A serra, vou mostrar a serra, a pulseira linda, perfeita, tá, outra coisa, a serra tá muito bem feita, a serra muito bem feita, a serra é assim, a serra, eu vi várias vezes o filme já, a serra é exatamente assim, proporcional tá, tá bem legal a proporção, a quardinha deu um capricho nessa posição, eu achei legal, esse braço tá bem feito, porque ele tá bem fixo né, e o que que é o tchan da peça? Esse é o rosto né, o head também, o head, aí que tá, o head vocês vão entrar em debate comigo né, o head tá bem feito, mas pessoal, eu gostei daquela parte assim dos pelinhos ali ó, dos pelinhos da sobrancelha ali ó, dos cílios na verdade, não é sobrancelha, é cílios né, se forem ver bem de perto ó, aparece, eu tô focando colado no boneco, então vocês tão vendo as imperfeições né, eu não vou ficar mentindo nos reviews, cara, mostra o boneco dessa distância aqui, não dá pra ver direito né, mas olha só, colado dá pra ver, então pessoal, é bem feito? É, porém cara, não sei sabe, eu achei legal, o cabelo eu achei meio, tinha que ser um pouco diferente, tá muito lustroso, esse cabelo sabe, O head é aquela coisa, olha, é interpretável esse head aqui, tá bonito, tá, mas sei lá, eu acho bonito, eu vou dizer sinceramente, vocês vão dizer que eu sou louco, O da Mike Farline, o maior, 1 barra 4, e o da Side Show, principalmente da Side Show né, é bem melhor, bem melhor o head, esse aqui seria a terceira head, eu acho que eu sou o único no YouTube que falou isso até agora né, Claro, é a minha opinião né galera, eu não sou o entendedor de tudo né, mas como eu tenho muitos de terror, e eu conheço bastante terror, eu vou dizer pra vocês, eu achei linda a peça, Mas poderia ter algo a mais assim na textura dessa pele aqui, tá, na pintura da pele, é bonito, mas eu não sei se valeu esses mil pila aí que eu botei, mil e vinte e oito, tá, ele é uma peça bonita, bonita, mas não sei, é mais, eu achei que eu me senti mais marca do que peça em si, sabe, Então eu achei mais do que, é caro, e a gente paga mais pela marca né, ele mexe a head aqui né, isso aqui é legal, essas quardinhas foi um capricho, isso eu tenho que aprovar, Porque é muito bem feito as quardinhas aqui, dando a entender que a máscara tá amarrada, cara, perfeito isso aqui, poucas peças tem isso aqui, só a peça grande da Side Show tem, Um sexto eu nunca vi, só realmente Hot Toys não, Side Show né, a Couto caprichou nessa questão da máscara, vocês olhando ele assim ó, ele fica fera cara, ele é muito legal, Vamos botar a Serra em outra posição e já volto no review. E aí gurizada voltando, olha o vídeo, olha, trouxe todos os letterface aqui, os que eu curto versão açougueiro, Agora é comparação, mas não é querer diminuir nenhuma das peças tá galera, não é querer exibir, essa é melhor que a outra, Claro, cada uma tem a sua beleza, porém eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho das escalas e da qualidade dos letterface que estão aqui, Versões açougueiro tá, ambos aqui, todos eles tá, são muito bem feitos tá, então nós temos aqui o letterface da Cout Classics, Na linha da NECA, 1 barra 10, muito bem feito, o pessoal reclama, algumas pessoas acham melhor o Ultimate, Eu acho o Ultimate mal feito assim, a proporção da cintura dele assim né, o macacão é legal, mas sei lá, fica muito solto, né, O head dele é bom, só que não sei, esse aqui com a base temática, né, não cai, então enfim, né, eu curti muito esse letterface aqui, Eu tenho Ultimate, mas eu prefiro entre versões açougueiro, esse aqui tá, tem o da Kotobuki que eu mostrei, já pra vocês agora no início, Então vocês estão vendo o que, ele agora com o braço mudado, a posição da serra é diferente que eu ia trazer pra vocês ó, tá, maravilhoso, maravilhoso a peça, Só aquele detalhe que aqui ó, dá pra ver quando a gente chega perto, tá, então o resto, head legal, pra um sexto é muito bem feito, Podia ser até melhor, eu acho, algumas coisinhas, né, mas ele é um letterface legal, não é um letterface ruim, tá, um letterface bem massa, Claro que o valor dele, pelo que oferece, enfim, na promoção até dá pra engolir, tá, porque ele é grande, tudo a peça, Porém mais do que isso, não sei não hein, não sei se eu pagaria, tá, mas a peça é muito bem feita, Vai ficar na coleção Tempo, que eu sou fã do Tommy Hopper e fã do filme, e fã dessa versão, né, Eu gosto também da Moça Bonita, que é outra versão dele, Cut Class que eu tenho aqui, porém eu prefiro do açougueiro. Ali atrás, gigante também, 1 barra 4, são dois, tá, esse aqui é o famoso da Mark Farline, que eu já trouxe no canal, Ele é muito legal, ele é eletrônico, tá sem pilha, tá galera, porque eu tiro as pilhas pra não quebrar, A serra tá inteirinha, os dentes da serra, não tem nada quebrado, a serra aqui é toda original, nada quebrado, Essa serra tem um defeito, ela quebra, a maioria dos colecionadores tem ela quebrada, A questão de trocar, o ferrinho é muito, de plástico é muito sensível aquele ali, tem que cuidar, Eu esquento as peças com, até o da Kotobuki aqui, ó, pra trocar a serra da mão aqui, Eu esquentei com um secador de cabelo, por isso que o review dá um pouco de trabalho, tá, pra não quebrar a peça, né, A própria o da NECA também tem que cuidar a serra pra não quebrar, esse tipo de coisa é perigoso, Porque são feitos de plástico, né, então é complicado, se fosse um metal, um alumínio, né, mas eles não fazem. Agora, esse aqui eu já trouxe no canal um tempo atrás, pessoal, eu não tenho nem o que falar o da Sideshow, O acabamento é sensacional, da base, da base, olha só que incrível a peça, a peça é incrível, A base da peça, tá, os pelos de galinha aqui, dos frangos, dá referência à casa dele, o piso, né, Que igual o do Cult Class, por isso que eu acho interessante, né, Só que o piso tá mais, mas eu sei lá, bem feito assim, sabe, achei bem feito, né, o osso ali tudo. Agora, o macacão é muito legal, que ele tem um, dá pra desenhar como tu quer fazer, né, o movimento, Mas como ele tá meio que, meio que se avançando, correndo, então é muito bem feita a peça, Eu já mostrei essa peça aqui no canal, tem um pão atrás, a gravata também dá pra fazer esse movimento, As veias do letterface aparece a diferença, tá, o erro dessa peça, qual é o erro? É não ter o pelo do brasco, justamente o, porque o ator tem, tá, Então isso aqui tá certo, só que podia ser um pouquinho mais escuro, tá, Mas tá perfeito o da kotobuki ali, o pelo, esse aqui já tem esse defeito, tá, Mas as veias aqui aparecem bem mais, tá, A serra é a melhor feita até hoje, os dentes da serra, tudo aqui, ó, Não sei se vocês vão perder o foco aqui, ó, Mas esses dentes aqui tá tão bem feito quanto o da própria Mark Farline, Que também é bem feito, ó, os dentes da serra, isso é legal, cara, Isso é detalhe, a galera não nota muito esses detalhes, Só que que é o seguinte, esse aqui pra mim é o Red Campeão, tá, Por que que ele é o Red Campeão? Ele é muito assustador, o dente dele, a expressão dos olhos desse letterface, É que não sei se no vídeo vocês estão vendo bem, Tá, mas ele é muito terror, muito sinistro, cara, Eu acho perfeito, e tem também aquelas coisinhas ali, ó, Que nem o da kotobuki, né, pra amarrar, E o couro dele é legal, é que nem o coto, olha só que legal do couro, O da coto também é legal, só que olha só, é diferente, galera, Eu vou até levantar aqui pra onde tá pra baixo, Eu não faço sombra, né, mas é diferente, entendeu? Aí vocês verem de perto, assim, olha só que legal esse aqui também, Muito assustador, eu acho legal esse aqui, né, Mas olha só o da, olha só, olha só, tem uma diferença, né, tem, Claro, esse boneco na época eu paguei caro, não foi barato, Ele é caríssimo hoje, então, tipo, só se vocês acharem um momento, assim, certo, De comprar, não vale a pena pagar o que os caras querem em 5 ou 6 mil, Tem anúncio mercado livre de 10 mil desse boneco, absurdo, Não paguem isso numa figura, não vale a pena, né, Só se tu for muito fã, tu quer fazer essa loucura, né, sei lá, Eu não pagaria, né, essa peça foi bem mais barata do que isso, na época, Não foi barata pro meu nível de coleção, mas ela é uma peça perfeita, perfeita, Agora, os outros aqui são muito legais também, O próprio 1 barra 10, olha o que o pessoal reclama, Ele é muito bem feito, ele é muito assustador, né, Então, são representações, basta ver o que vocês querem na coleção, Eu achei todos legais, a serra de todos é bem feita, Aí eu não falei da serra, da coto também é muito bem feita, As dentições, tá, eu olho muito bem as dentições da serra, Que é a corrente da serra, né, Eu acho muito interessante, O que diferencia o da coto é aquela posição de puxar, ligar a serra, tá ligado? Aquilo ali é muito massa, que dá pra trocar, Que foi a primeira posição que eu mostrei pra vocês, Isso diferencia os letter faces, né, Ele é o primeiro letter face que a serra é puxada, né, E é semi-articulado, Tem os da side show 1 sexto, Que são figuras um pouco erradas na escala do corpo, tá, Eu acho que tinha que ser mais gordinho, Esse aqui eu acho que a coto, A boqui acertou a proporção de corpo, Eu vou dizer que a proporção de corpo é melhor da coto que o da side, ó, Ele é meio magrinho da side, Não é que ele é magro, mas ele é um gordo diferente, sabe, E aqui ele é bem gordão mesmo, como ele é, entendeu? É que nem o da Mike Faline, o da Mike Faline também, né, Gordão, ó, também tá bem a proporção, Sabe, eu acho que a proporção do side aqui ficou um pouco errado no peito, Então os detalhes do side errado é o pelo, que eu acho, E a proporção do peito ali, da barriga, O rosto pra mim é o melhor, não tem, né, Não tem um rosto melhor, a serra também, Acho a melhor, a serra é aquela ali, Mas o da Kotobuki, a serra é legal, o corpo é bem feito, A head eu acho que podia ficar melhor, Mas tá legal, O erro do braço que é um problema, né, Os pelos podiam ser mais escuros, Mas enfim, Uma peça que foi, já tá passando parte da coleção aqui, né, E que vai ficar muitos anos comigo, espero eu, né, Até eu vender um dia, A minha coleção Letterface, O Massacre da Serra Elétrica, né, Que é difícil, né, Teria que ser o Massacre da Motosserra, né, Eu já falei 10 mil vezes isso, né, Que é serra elétrica, liga na luz, né, Motosserra é de motor, né, Mas em português, os nossos amigos dubladores aí, Que alguns são gênios, outros não tanto, né, O pessoal que bota nome em filmes, Que era botar a Serra Elétrica, né, Mas enfim, Baita filme, Tommy Hopper, Um filme top, Vale a pena ver, Um filme que vai ficar eternamente No coração dos colecionadores de terror, E marcado aí por gerações, Galera, agradeço, Dê um like, Curtam, E só tenho que agradecer a vocês que curtem E assistem o Gaúcho Geek Gamer, Valeu galera, Fui!